Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com outro tema daqueles vídeos pessoais que eu falei, que eu vou fazer agora toda semana, que tá todo mundo me pedindo E hoje eu vim com um tema, que é um novo movimento que a gente tá criando aqui no programa, que é Ninguém é você e esse é seu real poder Por que a gente resolveu criar esse movimento? Porque eu acredito muito que cada um tem seu dom, seu propósito, cada um é único E eu acho que a melhor maneira de você ter sucesso na sua vida é você ser uma versão melhor de você mesmo, né? Então, tem muita gente que me para, às vezes, e me pergunta e fala assim, ah, você convive com várias pessoas de sucesso Por que você não faz o que tal pessoa, determinado empreendedor fez? E eu acho que é muito legal, sim, você conviver com as pessoas Você aprender coisa com essas pessoas e com esses grandes empreendedores, empresários, mas nem sempre você tem a mesma essência A mesma personalidade, o mesmo propósito de vida, então, o que eu costumo dizer é, você pega algumas coisas, lógico, você se inspira, né? Quando você convive com essas pessoas que têm uma trajetória de sucesso, mas você sempre tem que saber adequar isso para a tua personalidade, né? Porque quando você tenta copiar alguém, eu acho que não é um caminho legal, você sempre tem que tentar realmente É o que eu falo para as pessoas, eu acho que a autenticidade, gente, é muito importante O que você está fazendo hoje para buscar realmente o seu real poder? Qual que é o seu real poder? Inclusive, eu quero que você comente aqui no vídeo, porque esse movimento que a gente está criando no canal é justamente para isso Eu quero conhecer também qual que é o seu real poder, porque eu acho que cada um com o seu real poder A gente forma um quebra-cabeça e faz essa grande diferença positiva para o mundo, né? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, gente, você tem noção que esse número, 7 bilhões, nenhuma é igual a outra Por que isso? Deve ter um sentido, né? Porque cada um tem um papel fundamental para determinada coisa Então, meu recado hoje que eu queria compartilhar com você é, seja a sua melhor versão, né? E aí eu queria que você compartilhasse, comentasse aqui comigo qual que é o seu real poder, né? E o que você está fazendo para buscar ser a sua melhor versão? Eu, então eu vou dar aqui uma dica pessoal, minha, o que eu costumo fazer Eu sempre vou atrás de curso de autoconhecimento, acho que para você descobrir E aí a grande chave, na verdade, não é nem curso, é você se autoconhecer Sem você saber quem você é, o que você é bom, o que você gosta, o que você também não quer, o que você não é bom Você não tem como ser uma versão melhor de você mesma Uma dica que eu dou, eu faço isso e eu adoro, né? Eu faço o exercício da gratidão Todo dia de manhã eu escrevo as coisas que eu sou grata e o que eu tenho de bom na minha vida Eu acho que isso ajuda muito a conectar com o que você já tem Porque às vezes a gente fica só também querendo colocar as metas para alcançar o que você quer E você esquece de agradecer pelo que você já tem E aí uma coisa também que eu indico e que eu acho que funciona muito Faz uma lista, poxa, olha, quais são as minhas principais qualidades? Tá, o que eu não sou bom que eu tenho que melhorar? E aí você vai atrás do que você não é bom que você tem que melhorar Lógico, né? Que a gente também está na vida para evoluir, para se desafiar Mas eu acho que uma das principais jeitos de você descobrir o seu real poder É você fazer essa lista e falar o que eu amo fazer O que eu faria de graça? O que eu gostaria de fazer mesmo que eu não recebesse nada por isso? E aí eu acho que se você fizer essa resposta e conseguir responder de um jeito muito sincero para você Você vai conseguir começar a achar um caminho e ver qual é o seu real poder E nada melhor do que você se transformar Porque só você pode, não adianta você querer colocar a culpa em alguém Ah, não estou no meu rapoder porque o meu vizinho é assim Porque o governo faz assado, porque meus pais Não, é você responsável pela sua própria trajetória Então nada melhor do que você se tornar a sua principal versão, né? Seu principal, imagina, você construir, ser aí a melhor versão de você mesmo Então olha, quem gostou desse vídeo, curte, compartilha Se inscreve no meu canal Toda semana eu vou vir com um vídeo novo Eu quero também que você coloque aqui quais são os temas que você quer que eu fale nos próximos vídeos Porque a minha principal intenção aqui é compartilhar com vocês o que eu tenho O que eu aprendo, né? Na minha trajetória Que eu sempre estou em contato com gente muito inspiradora E eu quero trazer aqui para o canal e compartilhar com vocês Ó, é isso, tá aqui o link Se inscreve, ah, tem também no meu site Que tá aqui, você pode se inscrever e toda semana receber um e-mail também com um vídeo Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, obrigada E um beijo